Música O menino que carregava água na peneira Tem um livro sobre águas e meninos Gostei mais de um menino que carregava água na peneira A mãe disse que carregar água na peneira Era o mesmo que roubar um vento E sair correndo com ele para mostrar aos irmãos A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água O mesmo que criar peixes no bolso O menino era ligado em despropósitos Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio Falava que os vazios são maiores e até infinitos Com o tempo, aquele menino que era cismado e esquisito Porque gostava de carregar água na peneira Com o tempo, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo O menino aprendeu a usar as palavras Viu que podia fazer peraltagens com as palavras E começou a fazer peraltagens Foi capaz de interromper o voo de um pássaro Botando um ponto no final da frase Foi capaz de modificar a tarde Botando uma chuva nela O menino fazia prodígios Até fez uma pedra dar flor A mãe reparava no menino com ternura A mãe falou Meu filho Você vai ser poeta Você vai carregar água na peneira a vida toda Você vai encher os vazios com as suas peraltagens E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos